Música No fundo nós estamos aqui hoje em Rio Preto para mostrar a comunidade local, a região, como funciona o Corujão da Saúde. Nós estamos numa clínica particular que foi conveniada com o governo de São Paulo para determinados tipos de exame. No sábado, onde ela provavelmente não teria pacientes da Rio Privada, e aproveitando o espaço, os equipamentos, atendendo o paciente que estava na fila do estado aguardando por esses exames. O governador João Dória dividiu o estado em regiões e nós pretendemos até o final do ano de 2019 concluir essa primeira etapa do Corujão da Saúde no interior de São Paulo. Uma experiência muito bem sucedida na capital, que foi um compromisso de campanha que nós tínhamos e que agora chega ao interior com grande sucesso. Governador, começa hoje aqui em Rio Preto, uma expectativa de ampliar isso para outras cidades da região, né? Sem dúvida, nós estamos pela rede de saúde estadual avaliando quais os principais tipos de exames onde as filas são grandes. A partir dessa avaliação a gente faz um mapeamento na rede privada, quanto que a rede privada pode atender desses pacientes que estão na fila. Abrimos um chamamento através de um convênio, o convênio é firmado e os pacientes começam a ser atendidos. Isso já foi feito na região de Campinas, Vale do Paraíba e chegou agora aqui na região de São José do Rio Preto. Governador, e quanto isso vai custar para os cofres do estado? Olha, o investimento na saúde era prioridade no governo João Dória, né? Nós estamos vivendo um momento de crise econômica no Brasil, a arrecadação do estado de São Paulo diminuiu nos últimos meses, mas na área da segurança pública, da saúde e da educação, o governador João Dória tem colocado recursos adicionais. A ordem lá é nós não portarmos nessas áreas essenciais para a população. Portanto, não existe ainda um investimento fechado durante o ano de 2019, mas o objetivo do governador é que nós concluamos o primeiro ciclo do Corujão da Saúde em todas as regiões do estado de São Paulo até dezembro de 2019. Isso vai depender da oferta das clínicas privadas para o estado, né? Por isso que nós estamos felizes. Aqui de Rio Preto nós temos várias clínicas credenciadas e de estarmos aqui testemunhando a qualidade do serviço, né? E também a felicidade dos pacientes que estão sendo atendidos mais rapidamente. O Hospital de Base Santa Casa de Rio Preto e o AME de Rio Preto também vão participar do Corujão? Toda a rede pública é articulada para o Corujão da Saúde, né? Mas ela tem um limite de atendimento. Por isso a necessidade da rede privada participar do programa, né? E nós ficamos felizes que várias clínicas se credenciaram aqui em Rio Preto e a partir de agora, num mapeamento que continua nas próximas semanas, né? Mais tipos de exames e outras clínicas e outros equipamentos públicos vão integrar esse sistema chamado Corujão. Apenas 15 atendimentos hoje aqui. Não é muito pouco isso, governador? Esse é o primeiro agendamento. Essa clínica que nós estamos foi contratada para cerca de 1.700 exames, né? E agora, conforme as pessoas vão sendo convidadas, elas vêm. É importante destacar também que quando a gente faz uma análise das filas no sistema do Estado de São Paulo, quando você oferta o exame, cerca de 30% das pessoas que estão na fila não aparecem para fazer o exame. Então, existe um índice de absenteísmo muito grande. O último Corujão, lá na região de São José dos Campos, deu 30%. Aqui em Rio Preto está dando cerca de 20%. Então, as pessoas estão mais atentas a esse convite, né? Então, é um primeiro passo. O importante é saber. Todas as filas que nós tivermos nesses exames até o final do ano, nós teremos o Corujão implantado. Para que no final de 2019, nós tenhamos um número bem menor de pessoas esperando para exames, principalmente de imagens. Governador, para a clínica poder ser conveniada com o governo do Estado, quais são os requisitos que ela tem que cumprir? Olha, todos os requisitos legais do ponto de vista da saúde e aceitar o valor que o Estado paga. Porque o Estado paga a tabela SUS, né? Então, existe também, por parte das clínicas que fazem adesão ao Corujão da Saúde, um sentimento humanitário, um sentimento de espírito público, né? Eles são proprietários, estão naturalmente investindo o seu dinheiro para ter o seu lucro, mas entenderam que esse chamamento do Estado de São Paulo é importante para ajudar as pessoas mais carentes. Então, eles aceitam o valor da tabela SUS, que é muito menor do que eles cobram aqui na clínica, né? Então, quero agradecer também as clínicas que estão aderindo ao Corujão da Saúde. Isso mostra a cidadania, mostra que todos nós, da sociedade e do governo, estamos comprometidos em termos de um Estado melhor. Em relação à questão das pessoas que estão desesperadas pelo exame, não seria mais prático fazer um atendimento mais próximo, até, por exemplo, da região norte, fazer uma parceria, por exemplo, com o hospital da zona norte de Rio Preto? Essas ofertas de serviços de saúde, elas não estão localizadas necessariamente aonde estão os pacientes, né? Então, existe uma rede, nós contratamos sempre aquela rede que esteja mais próxima do paciente, por isso, as clínicas funcionam como um atendimento regional, né? Não necessariamente nós temos clínicas e equipamentos de saúde ao lado do paciente, né? Tentamos melhorar o conforto, as prefeituras têm um papel fundamental nisso. Hoje, nós temos pacientes aqui de Bacite sendo atendidos, a prefeitura ofertou o transporte, eles estão vindo com o transporte público, voltando, né? Então, é um esforço grande. A saúde, cada vez mais, ela é demandada pela sociedade. Graças a Deus, as pessoas estão vivendo menos. Grande parte dos orçamentos públicos hoje são destinados à saúde, né? E é um investimento crescente para que a gente tenha qualidade de vida. Como é que está a questão do projeto da construção da terceira faixa de Rio Preto, governador? Olha, nós estamos numa conversação com a concessionária, que já nos apresentou o projeto funcional dessa terceira faixa, a terceira faixa que vai de Cedral até Mirassol, uma obra com um orçamento estimado em 400 milhões de reais. E agora, dentro da Artesp, nós estamos finalizando a decisão jurídica, se é possível nós aditarmos o contrato da concessionária para que ela possa vir esse aditamento e realizar as obras. Então, eu espero que, em poucas semanas, ao lado do prefeito Edinho e de vários parlamentares aqui da região que estão lutando por isso, né? Trazer boas notícias para Rio Preto. A gente sabe que mobilidade urbana é fundamental e a terceira faixa da Washington Luiz é uma demanda que o governador João Doria assumiu compromisso durante a nossa campanha. A questão do projeto da internacionalização do aeroporto de Rio Preto também. Olha, antes da internacionalização, virá a concessão do aeroporto, né? Nós vamos concluir agora, dia 30 de junho, o plano aeroviário do Estado, que envolve todos os aeroportos do Estado, são 21, né? Depois desse plano, nós vamos sentar com a Secretaria de Aviação Civil, renovar as concessões estaduais e levar todos os aeroportos à concessão. A partir da concessão é que o concessionário busca a internacionalização, porque isso vai trazer a ele mais receita, né? E o Estado dará todo o apoio a essa intenção. Em relação ao DEM, nós tivemos o secretário estadual, Marco Vião, ele assumiu a presidência do PSDB e ele disse recentemente que em 2022 o partido vai ter candidato. O senhor se sente já preterido nesse debate, porque o Doria deve disputar a presidência? Qual que é a sua posição em relação a isso? O nosso foco é governar São Paulo e governar bem, né? O governador Doria, inclusive, hoje foi para uma viagem internacional, com várias reuniões com grandes investidores, investidores, inclusive, no metrô de São Paulo. Nós temos a maior obra urbana de metrô do mundo parada em São Paulo, a linha 6 do metrô. E pretendemos, nos próximos meses, retomar essa obra. Então, o governador tem buscado investidores internacionais para que a gente consiga fazer essas obras. E muitas vezes as pessoas do interior nos questionam qual é a vantagem do interior se uma obra de metrô lá na capital é feita em via parceria pública ou privada. A vantagem é que sobra orçamento. Quando uma PPP é feita na capital, para que a gente invista no interior, onde, às vezes, não tem tanta atração determinados projetos. Então, o nosso esforço nesses quatro meses foi de reduzir as despesas do Estado. Economizamos mais de um bilhão de reais em corte de cargos, em renegociação de contratos. Isso já foi divulgado. Mas, ao lado da economia, também ter criatividade nos investimentos. Deixando os grandes investimentos públicos, de metrô, rodoanel, rodovia dos Tamoios, linha 18, linha 6, para o privado. Com isso, liberando orçamento para que a gente invista aqui no interior de São Paulo. Quando vai ter alguma mudança no DRS, a nomeação do DRS, da assistência social... A Secretaria da Saúde está avaliando esses cargos regionais que estão passando por um enxugamento. Nós estamos, hoje, com 234 estruturas regionais no Estado. Essas se tornarão 15 estruturas, excetuando saúde, educação, segurança e Secretaria da Fazenda. O restante vão ser unificados em escritórios regionais de governo, começando lá por Baulu, depois aqui em Rio Preto. Então, é uma reengenharia, um redesenho de um governo que pretende ser mais enxuto, menor, gastar menos com a máquina para gastar mais com as pessoas. Tem indicação de deputados? Gente, só se você governar. Nós temos uma área já que tem em São José do Rio Preto. Existe a ideia de construir um hospital municipal. Essa área já foi feita, um planejamento. O governo do Estado está estudando em relação a isso, de mandar ver a capacidade para que nós possamos ser um hospital municipal. Olha, nós já recebemos a direção do OHB esse ano. Nós já tivemos como prefeito Edinho, nós sabemos, enfim, que o Rio Preto tem ainda algumas demandas de equipamentos de saúde. Estamos vendo isso com todas as limitações de um início de governo, mas com todo o esforço para que a gente melhore ainda mais a saúde do Rio Preto, que já é uma referência para o Estado de São Paulo. Gente, ok.